O Jornal da Alterosa recebe todos os dias centenas de denúncias de telespectadores ligadas à falta de infraestrutura, principalmente em cidades da Grande BH. Uma das campeãs é Ribeirão das Neves. Os moradores reclamam de ruas sem asfalto, acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e por aí vai. Nos bairros San Remo e San Genaro, a coisa tá feia, gente. O córrego aparentemente limpo sempre passou por aqui. Mas há algum tempo a água suja do esgoto começou a ser despejada neste ponto da Rua José Alves Caldas. E pra quem mora no local, fica difícil conviver com a falta de saneamento e o mau cheiro. E todas as contas da Copasa estão em dia. Segundo os moradores, o problema já dura uns dois anos. E pra tentar amenizar a situação, o seu João, que mora aqui ao lado, fez essa vala aqui na enxada. Quando essa água enche muito o córrego, a pega de lado a lado e vem em cima das paredes, vem em cima do muro. Quando tenta ele vai derrubar o muro. Seu João, agora tem a caixa também. Aqui que parece ser um dos principais problemas, né? É aqui que normalmente transborda, que enche. E transborda. E a água sobe quase um metro pra cima. Vocês já chamaram a Copasa aqui alguma vez? Já chamaram várias vezes e eles não vêm. Eles falam assim que, ah, vou ir amanhã. Você fica mais esperado, anota aí no código aí pra mim o código. Anota e eles não vêm nada. A gente tá chamando e não faz nada. Flávia precisa passar por aqui todos os dias com os filhos pequenos. Ela diz que o problema começou depois que a Copasa finalizou as obras de rede de esgoto no local. Fizeram mal feito. A rede de esgoto tudo estourada aí pra cima. No fundo da minha casa é terrível. A gente já ligou pra Copasa que eles me respondem, porque é só eu que reclamo. Até parece água de chuva acumulada, mas tudo isso aqui é esgoto minando o acel aberto bem no meio da rua. Por causa desta boca de lobo entupida na esquina da Rua 30 com a Avenida B, aqui no bairro Samarino. Como é que a gente passa com criança pra escola, que é esse mal cheio desse jeito? Não dá pra ficar assim. Dá não. Já vieram e falaram que tinham que fazer uma lavagem. E até hoje tá aí sem fazer essa lavagem. Tinha pra garantir a conta de água e de esgoto. E o problema tá aí até hoje.